...formográfica e expor a sensualidade, tirando a pureza das crianças. O sistema abre porta para o capitalismo, para a cosmovisão teísta, mas o sistema oprime a igreja, ele persegue a igreja, ele calumnia a igreja. Fecha o teu olho, por favor. O sistema quer inflamar, contaminar, magoar, machucar, denegrir a igreja, mas enquanto o sistema tenta ofuscar a igreja, o dono dela está de pé. Ele diz ela, ela é mima, é leita, é escorriba, é lavada, é redimida, é comprada, ela tem dono, enquanto o sistema difama a igreja, vende a igreja, calumnia a igreja, explora a igreja, enquanto os homens sem pudor, sem temor, abusam da noiva, difama a noiva, comercializam a noiva, o dono dela, está de pé, marcha eleita, marcha eleita, fecha o teu olho, o dono está dizendo, anda eleita, caminha eleita, está de braço aberto, dizendo, vem para cá, santa, vem para cá, eleita, a igreja, será, arrebatada, a igreja, vindará a sua carreira aqui, e iniciará, a sua carreira, na eternidade, quando eu falo de fim de carreira, quando eu falo de fim de carreira, eu estou dizendo, que isto que é corruptível, será revestido de incorruptibilidade, que isto que é mortal, será revestido de imortalidade, o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntia, capítulo 15, verso de número 48, Paulo disse, eis, que eu vos digo um mistério, que nem todos dormiremos, mas transformados, seremos todos no momento, no abrir, e no fechar, te ore, com o teu olho fechado, sabe o que Paulo está dizendo, a tua mão que é de carne, vai ser transformada, numa mão de glória, o teu rosto que ruga, vai ser transformado, num rosto de glória, os teus pés que são normais, serão transformados, num pé glorificado, a tua roupa, ela vai ser transformada, em uma vestimenta branca, sim, com o teu olho fechado, isso que é corruptível, será revestido, da incorruptibilidade, eu sei que alguém, está escondendo, essa promessa dos crentes, eu sei que alguém não prega, sobre essa grande promessa, eu sei que essa promessa não é falada, o diabo está pregando, o evangelho da casa nova, do carro zero, da moto nova, do casamento, mas o evangelho de Jesus é, aleluia, o evangelho de Jesus é, a juntar em tesouro, onde a praça não se corrói, onde o ladrão não arromba, e não rouba, é ir, Jesus é dizendo, existir, e mais incessível, oh meu Deus, amai a céu, fecha o teu olho, que esse negócio vai forcar daqui a pouco, meu Deus do céu, como se fala, de fim da carreira da terra, iniciando a carreira, seracial, o apóstolo Paulo escrevendo, em primeiras textas, na nascença, capítulo 3, ele diz que, no amarido do arcângel, no ressoar da última trombeta, a trombeta tocará, e os mortos, ressuscitarão primeiro, incorruptível, e depois nós, seremos transformados, voaremos até os ares, encontraremos com Cristo, nas nuvens, aleluia, o que você quer dizer, irmão Juarez, fecha o teu olho, por favor, o que você quer dizer, irmão Juarez, eu quero dizer para você, o seguinte, os mortos em Cristo, levantarão, incorruptível, oh glória, os mortos em Cristo, levantarão, você conhece alguém, você conhece alguém, que morreu crente, você conhece alguém, que morreu servindo a Deus, você conhece alguém, que morreu tomando ceia, dizimando, ofertando, você conhece alguém, que morreu sem ter amante, na rua, você conhece alguém, que morreu sem alupério, você conhece alguém, que morreu na fidelidade, você conhece alguém, que morreu, andando diante de Deus, você conhece alguém, que morreu, mas que não era perigosa, periguete, venenosa, você conhece alguém, que morreu, que não era venenoso, malandro, mulherinho, safado, sem vergonha, mas que adorava a Deus, que tinha temor de Deus, Ele vai ressuscitar Feche os seus olhos Vai ressuscitar Aleluia Aquele que você conhece que morreu Aquele que você conhece que morreu Com reverência A lá e a céu Aquele que você conhece que morreu Na fidelidade ele vai ressuscitar Vai levantar naquele dia Vestido de branco Com a pedrinha na mão Vai voar para os céus Encontrar com Cristo nas nuvens E quando ele encontrar com Cristo nas nuvens Eu imagino Jesus olhando para ele Dizendo tu és a primícia Tu és a minha alegria Tu és o meu prazer Tu és aquele que honrou o meu sacrifício Tu és aquele que não pisou no sangue do cordeiro Tu és aquele que não blasfemou contra o Espírito Santo Tu és aquele que rejeitou o pecado Que rejeitou a transgressão Vem para cá Vem para o gozo eterno Vem para a casa Para morar na ciama Vem para levar Vai acontecer Aleluia Quando se fala De pegar a sua igreja Hã? Guarde isso Qual o nome da cidade? Nassipo Na cidade Nassipo Raidão Vai acontecer algo tremendo Que nunca aconteceu Olha para cá Mãe vai procurar filho E não vai achar Esposa vai procurar marido E não vai achar Marido vai procurar esposa E não vai achar Roupa de crente vai ficar caída no chão Sandália Sandália Sapato Vai ficar lá A macheta Carro de crente vai desgovernar E cair de espenhadeiro Moto de crente vai cair para o chão Capacete vai rodar pela rua Alguém vai ligar no WhatsApp do crente Vai tocar, tocar, tocar E ninguém vai atender Alguém vai no emprego do crente E ele não vai estar lá no trabalho Alguém vai andar pela rua E vai ver roupa caída no chão Sandália no meio da rua Sapato no meio da rua Só que em meio Esses danos que a terra vai sofrer Em meio A retirada da igreja Em meio a retirada dos crentes Vai ficar alguém que conhecia a palavra Vai ficar alguém que conhecia o evangelho Vai ficar alguém que estava na igreja Mas que não tinha compromisso com Deus Vai ficar alguém que andava com a igreja Mas não vivia uma vida no cuarente Vai ficar alguém que conhecia a Bíblia Mas não praticava a Bíblia E quando esse alguém estiver aqui Alguém dessa cidade Que não conheceu a Deus Ou que ouviu a palavra Mas não deu credibilidade Vai sentir que sumiu gente Sumiu uma certa porcentagem De pessoas dessa cidade E alguém vai dizer Cadê o povo daqui? Cadê o povo da cidade? De Nassib Aidanda Alguém vai dizer Cadê alguém na casa de cá? Cadê alguém na casa de lá? Alguém vai dizer Vamos lá Em São José de Safira Talvez alguém vai dar satisfação Vai pegar o carro Quando tiver subido a estrada Vai encontrar carro parado Tombado Não vai ter corpo dentro do carro Vai olhar a moto espalhaçada Não vai ter nem Não vai ter corpo perto da moto Alguém vai chegar Na cidade De São José de Safira Vai bater na porta Da casa da irmã E vai dizer Cadê alguém daí? Me dá uma satisfação A casa vai estar vazia O celular vai estar na mesa O carro vai estar na porta A televisão vai estar ligada Talvez O som vai estar ligado Mas a irmã não vai estar lá Oh aleluia Alguém vai andar pelas ruas Da cidade de Patiga Vai ligar com o parente O telefone vai tocar Vai tocar, tocar Ninguém vai entender Aquela filha rebelde Que não tinha temor de Deus Que não tinha compromisso Com o evangelho Vai ligar para o celular da mãe Dizendo Cadê mamãe? Oh mãe da pente Cadê senhora? Mamãe não vai aderir Aquele marido sem vergonha Pilantra Descomprometido Que batia na mulher Que maltratava Vai ligar para ela E dizer Cadê ela? Aquela fanática Que não saia da igreja Ela não vai estar Mais Para ouvir Suas afrumpas Ela não vai estar mais Para ouvir O seu desprezo Fecha o meu olho Por favor Aquela moça Aquela crente Que era chamada De quadrada na escola Quadrada na rua Chamada de antiquadra Aquela moça decente Que tinha pudor Que não era bem joqueira Que não era na moradeira Mas que andava com a milha na manga De cabeça erguida Ela vai sumir Ela vai desaparecer Mas africante Africante Perigosa Beijoqueira Venenosa É A periguete da internet Vai ficar aqui Vai ficar na terra Para dar testemunho De que a igreja Foi Arrebatada Primeiro grande evento Que está explícito aqui O cesto de fruto De verão Tipifica a igreja E ele diz Jamais Chegou o fim Para o meu Você não está entendendo Vai chegar o fim Para a igreja Você está entendendo Ela não vai estar mais aqui Cabaxé Você pode não dar credibilidade Para essa mensagem hoje Você pode dizer Será Mas eu quero que você entenda Se você não estiver aqui No dia do arrebatamento Depois do arrebatamento Você vai Ressuscitar Só para poder entender Que a igreja Foi arrebatada Nos templos Depois que eu tirar Minha igreja Vai ter gente Pregando no templo Depois que eu tirar Minha igreja Vai ter gente Dizendo Eu vou voltar agora Para Jesus Só que naquela hora Não vai adiantar mais Depois que eu tirar Minha igreja Vai ter gente Vindo Eu vou tomar ceia Só que agora Não adianta mais Tomar ceia Eu vou querer Ter comunhão Só que adiantar agora Não adianta mais Ter Entender Teu desejo De ter comunhão O que você quer dizer Eu quero dizer para você Que quando a igreja For arrebatada Depois do arrebatamento Vai ter congresso Vai ter cruzada Vai ter gente Vendendo CD e DVD Na porta da igreja Vai continuar Tendo cantores famosos Aqueles que não Subiu no arrebatamento Pregadores famosos Estarão aqui Depois do arrebatamento Crentes relaxados Estarão aqui Depois do arrebatamento Pastores Que nunca Pacientaram as suas ovelhas Que deixaram as viverem Como queria Viver uma vida rebelde Só preocuparam Com a arrecadação Com a meta Com quanto entrava Eles estarão aqui Junto com as suas Regue igreja Junto com as suas ovelhas Manchadas Enrugadas Pelo pecado Carregadas Em transgressão Eles estarão aqui Depois do arrebatamento Olha que coisa Olha O arrebatamento Vai acontecer E alguns crentes Vão subir E outros crentes Vão ficar Porque só ser crente Não adianta Porque crer O diabo crer Ele crer Treme Mas não obedece O diabo sabe Que Jesus é Deus Ele crer Ele treme Divino Mas ele não obedece Então só ser crente Não é suficiente Está entendendo? Contra o goleiro Olha para cá Já vou Já vou Pregar Está entendendo Como é que a porta É mais estreita? Está entendendo Como é que Para chegar no céu? Você não está entendendo? Eu quero que você entenda A tua salvação Está em risco Eu estou com a camisa Escapa-te por tua alma Sabe o que eu quero que você entenda? Você precisa colocar a sua vida em ordem Porque se você fechar os olhos A sua oportunidade acaba Sabe o que eu quero que você entenda? Que a morte não escolhe idade A morte não escolhe cor A morte não escolhe nível de cultura Sabe o que eu quero que você entenda? Que essa noite Que os céus e a eternidade estão por vir Mas o inferno e a eternidade no inferno Então